O Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria O Rally de Inverno é uma organização do Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria. Sendo que este núcleo é já experiente na organização destes eventos, nomeadamente com a realização do Rally de Verde Pino, esta prova é realizada toda ao longo de um único dia, sendo que a partida do Cartódromo de Leiria se realizou pelas 12h30 e aonde voltarão cerca das 23h. Tendo passagem por locais tão carismáticos dos Rallys Portugueses como Sertã, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e depois, posteriormente, regresso em ligação ao Cartódromo Internacional de Leiria. O Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria O Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria O Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria